o salve salve estelares tudo bem com vocês gente estamos de volta aí com mais um videozinho trazendo algumas informações sobre aspectos específicos do jogo tá espero que vocês gostem vamos lá continuar nos últimos episódios a gente no último episódio na verdade né a gente falou sobre espécie e reivindicações tá foco bem bem prático né porque não tem muito que fazer não tá gente é bem simples isso aqui e hoje a gente vai falar sobre facções tecnologia e se deve gerenciamento de sociedade tá se dá tempo se não ficar muito longo se não ficar muito bom tá então já vai metendo aquele deduzinho do like se inscreve no canal que é de ultra importância que ajuda demais para ver se a gente bater aí os milzão descritos conta com vocês tá mano conto muito velho eu dependo de vocês mas vamos lá gente vamos falar aqui sobre facções tá facções pode ser que tenha algum tipo de problema ou os players antigos tá se você tiver assistindo aqui você que é antigo pode ser que você tem algum curto-circuito pelo seguinte fato os efeitos os efeitos mudaram tá antigamente os efeitos disso aqui influenciava na influência política de fato e faz sentido tá que faz sentido e eu vou vocês vão entender tá faz sentido eles modificaram isso para a unidade não faz sentido mano mas tudo bem porque a unidade é para formar tradições tá e a intenção disso aqui era ser um poder político das facções dentro do seu império e esses poderes políticos influenciam na influência política do seu império tá e essa influência você vai usar para fazer coisas no que a gente já comentou no último episódio como as indicações acordos enfim em coisas que são estruturas políticas tá comunicação entre impérios você tá negociando você tá fazendo um acordo de pesquisa enfim tudo isso acarreta na influência que também acarretaria nas nas dinâmicas políticas de cada setor que a gente vai falar agora tá então eu só tô salientando que houve essa mudança de influência para unidades então tudo que a gente vai falar agora não é mais sobre influência é sobre unidades tá vocês estão vendo aqui as unidades vamos lá o que é é facções facções só vai acontecer se você tiver em algum tipo de império orgânico tá ele vai se dividir se você tiver jogando com robôs ou com colmeia não você vai ter somente um tipo de pensamento um tipo de direcionamento político de existência tá daquela espécie então não existirá facções nesse tipo de império tá um império robótico não tem quem vai discutir contra os robôs por o robô central o cara que manda e desmanda porque esse robô ele só tem um tipo de mentalidade ideológica você só vai pensar assim e o que for o que o chefe designar lá é o bem para gente acabou está é um negócio padrão não é ditatorial não gente é robótica tá mentalidade de robô é o bem que eu preciso consumo que eu preciso o cara tem para me fornecer acabou assim então é isso aí basicamente isso tá vamos lá cada facção ele vai ter necessidades tá eles vão ter um projeto político ali dentro esse projeto político se resume em exigências tá e aqui a gente tem n fatores n nomes desses partidos políticos assim eu posso dizer tá na verdade eu poderia dizer isso porque de facções é uma parte da população tá então é um partido então esses partidos eles têm ideologias e essas ideologias refletem nas exigências essas exigências vai refletir no tanto de efeitos que eu vou ganhar é desse partido tá então o partido que eu tô mais próximo dele ou que eu não estou tão próximo dele tá de acordo com o que eu já estou fazendo na série ou no jogo então vamos lá vamos destrinchar um pouco por exemplo esse carinha aqui ele tem um tamanho de população né que que segue esse partido aqui de 29 de população a aprovação dele é negativa tá a galera não gosta muito dele porque vocês vão entender tá e aqui a gente tem o apoio dele ele só consegue agariar por volta de um porcento da nossa população em geral tá é digamos assim o apoio que ele vai ter né no geral que ele consegue atrair de população para ele então isso aqui é interessante tá isso aqui não é não é necessariamente esse tamanho mas é o que ele pode atrair para o tamanho tá então é basicamente isso aí porque ele vai crescendo e desenvolvendo com o tempo e aqui vem as exigências aqui é que é o principal polo ponto tá exigências essas exigências a gente pode ver aqui do ladinho tá ele vai dar que a informação do do carinha lá né da espécie que tá o que tá fazendo essa exigência esse carinha geralmente ele tem algum tipo de de ideologia tá materialista espiritualista pacifista enfim vai designar através aqui aparece apesar que ele não aparece aqui necessariamente mas você consegue ter uma noção pelo o tipo que ele é tá se ele é uma flexão supremacista tem uma grande chance dele ter algo relacionado a militarista ou algo de xenofobia ou algo autoritário ou alguém que se sobrepõe a algo tá e vamos lá vamos dar essa cara ele pega aqui ó lixe imperatriz lista é o lixe preservation movimento né quer que o governante seja da sua espécie espécie e ficará nervoso com qualquer governante que não seja lixe ou seja ele é um cara que me espécie acima de tudo nenhuma outra espécie pode nos governar onde é que eu vejo isso aqui em facção tá meu líder ele era minha espécie tá você vê aqui ó clica aqui no ícone você vê aqui que o líder da sua espécie então show de bola tá então aqui tá verdinho tá vendo que tá verdinho porque realmente a minha espécie é uma espécie que está liderando todos tá aqui ele me dá outra coisa forte sozinho ou seja permite que pedregulho se seja explorado por interesses alienígenas ao se juntar uma federação ou seja ele não gosta de federação ele quer que a gente lute sozinho pelo território ou por tudo tá ele não gosta de federação a gente tem que ser a gente mesmo e acabou-se esse negócio de agradar ninguém não tá então ele tá negativo porque a gente pertence a uma federação a gente pertence a essa federação e nós presidimos a federação tá então por isso que a gente tem um negativo ali com ele aí tem aqui estudos tênios invasivos isso aqui é política tá eu tô político eu vou passar rapidamente só para vocês verem tá o negócio é achar isso aqui velho meu Deus do céu o negócio é achar isso aqui agora tá gente porque é todo nomezinho meu Deus do céu mas enfim isso aqui é política gente é um tipo de política aqui tá eu vou adiantar só para não perder muito tempo aqui porque depois a gente vai destrinchar isso aqui no episódio mas é um tipo de política aqui ó interferência tá é o tipo de interferência e iluminismo nativo tá então se eu vou se caso eu vou estudar se eu vou fazer um estudo invasivo no caso ali como ele está em restrito então posso fazer o que eu quiser tá então aqui se eu fosse é um tipo de estudo limitado ele não não iria gostar como é irrestrito então ele gosta porque a gente tem que estudar as outras espécies mesmo tá aqui ó cheio de desautorizados garante que nenhuma de outra espécie de estênios de nosso império tem a cidadania plena tá então como eu não fiz isso todas as outras espécies do nosso planeta eles têm residência só quem tem cidadania plena é a nossa espécie tá eu não fiz isso para agradecer vocês não tá aí vocês percebem né então ele gosta disso só que aqui ó ele não quer que eu tenha acordo de imigração afirmando império declarar guerra contra um ou mais impérios cheio não agradar a eles ou seja eu tenho que estar em constante guerra para agradar esses caras tá o massacre gigante ele gosta de que a gente caçasse Leviatãs só que eu acho que outro império já caçou os Leviatãs então vamos lá eu tenho aqui um dois três quatro pontos positivo e eu tenho quatro pontos negativo então eu não consigo agradar esse grupo político com isso eu não tenho uma aprovação muito boa é muito eu não tenho um apoio deles tá não aprovação não tá gente eu não tenho um apoio deles e esse aliás isso também se reflete na aprovação tá é e eu não como eu não tenho um apoio dele positivo então ele não me dá efeito tá mesma coisa e isso também vai variar de acordo com a aprovação dele a esse carinha que eu tenho mais negativo do que o positivo e ele também me dá pontos então ele tem uma aprovação tá positiva aqui ó a a desaprovação dele de acordo com com as demais coisa que vai reduzir nossos efeitos mas porque eles estão muito puto comigo porque esses carinhas aqui eu não eu ganhava pouquíssimo e eles tinham muita influência em tamanho em aprovação em apoio e eu não quero esses caras como rivalizando comigo tá porque às vezes ele me dá um efeito às vezes não então não quero que esses cara batam de frente com os outros que me dão pontos aí foi o que eu fiz vim aqui em gerenciar facção e comecei a suprimir essa facção eu estou impondo a lei do estado para eu reduzir a influência dessa desse partido político tá lembrando vai chegar o momento se eu não parar de suprimir escala que eles vão sumir a consumir e vão mudar para outro tipo de ideologia política só que depois de um tempo depois de alguns alguns meses ou anos é esse partido ele vai ser refundado e vai começar tudo de novo tá então eu tô suprimindo aqui algumas facções como essa como essa aqui também tá tô suprimindo esses caras porque eles tinham grande quantidade de pessoinhas dele tava com o apoio subindo crescente e tava com aprovação também relativamente alta eu não queria que esses caras estivessem toda essa aprovação tá ok eu acho que vocês entenderam a parte negativa a parte positiva é só inverter tá quanto mais pontos positivos tiver mais efeitos também eu vou ter mas é aprovação dessas populações eu também vou ter o apoio também dessa população vai outro maior o apoio maior o tamanho também vai vir um efeito proporcional as porcentagens tá as porcentagens aí de aprovação é um carro meio louco que eles fazem é mas enfim vai tudo variando de acordo com a própria proporção da da população em geral tá isso também vem a questão da política tá dos escravos lá tudo aquilo que a gente viu no episódio os direitos lá vai influenciar um pouco pouco nisso aqui tá mas ele não mostra isso mas influencia muito pouco tá mas influencia Oi e você consegue aqui eu abraçar uma facção promover uma facção e suprimir uma facção vocês viram que a gente já está suprimindo algumas facções o que é que eu recomendo você abraçar uma facção uma essa facção aquela que você conseguir contemplar ela perfeitamente tá ou seja esse daqui eu só teria que mudar aqui ó o meu sistema de espécies ao invés de eu deixar aqui residencial eu tenho que vir mudar aqui o padrão de vida para economia estratificada tá se eu fizer isso essa modificação essa facção aqui ó eu perco eu ganho isso aqui dele ele pega bem estratificada eu não tenho a sociedade estratificada mas ele pede isso se eu conseguisse fazer isso aí eu teria 100% das exigências dele ou seja ele ia ter uma aprovação muito positiva com eles eu poderia abraçar essa facção né no caso aqui eu tô promovendo ele porque eu tenho uma característica positiva com ele e eu quero que eles cresçam porque eles estão me dando muitos pontos né e a nossa população a maioria da nossa população já é ligada a eles então é meio que um é isso aqui é um jogo político tá gente só que é muito demorado muito bafafá quando é que isso começa de fato a partir do momento que você conhece a primeira facção do jogo começa a partir de surgir as facções elas vão ser uma facção racista outro vai ser uma facção abrangente que vai querer abraçar outras civilizações é um é religioso outro não é outra materialista outro não é enfim n fatores tá gente então se você conseguir definir um que um algo específico de acordo com aquilo que você quer para sua facção você abraça aquela facção é aliás procura né abranger todas as exigências daquela facção abraça promovam essa facção quando você chegar no nível alto se eu não me engano é 50 por cento é 20 por cento a partir de 20 por cento de apoio você já consegue abraçar essa facção tá mas tem alguns pré-requisitos ali ó como autoritário fanático enfim algumas coisinhas aí alguns pré-requisitos mas pelo menos promover você consegue tá então tem alguns fatores aí e aquele também vai dar algumas informações das suas é das características da sua civilização tem como você interferir nisso um pouco tá gente pouco uma das formas é através daqui dessa forma aqui você consegue interferir um pouco mas não é muito decisivo você não consegue fazer uma influência perreira pesada de concentração de todo mundo militar não tá você consegue reduzir um pouco aumentar um pouco ali mas não é nada tão significativo tá então beleza deixa eu ver só o tempozinho aqui no vídeo já tava um pouco comprido mas dá para a gente adiantar mais um é o que a tecnologia tá é simples é bem simples aqui não tem muito o que fazer tá gente você define aqui um líder um líder cientista tá para esse setor da pesquisa cada setor de pesquisa ele é de algum tipo específico tal exemplo aqui ó ele é um pesquisador de física tá esse aqui é um pesquisador da sociedade e esse aqui é um pesquisador de engenharia então cada um vai ter uma propriedade específica mas geralmente esse de física e esse engenharia é o tem coisas militares principalmente engenharia tem muito ele tá o física também tem algumas coisas militares sociedade é muito planetário desenvolvimento dos planetas é ditos tá que a gente vai ver isso mais que a gente vai vir à frente e basicamente isso tá você consegue designar automaticamente vindo aqui em trocar pesquisa tá você define ou acabou a pesquisa você vem aqui seleciona a pesquisa que você quer e acabou você tá e aí ele vai passar a votar de mesa específica de acordo com o seu nível de pesquisa tá a gente já falou isso sobre planetas sobre suas planetas específicos tá para a pesquisa para você ter um ganho melhor tá nessa questão aqui de pesquisa enfim isso aqui vai variar de acordo com quanto de planetas de focado em pesquisa você tem para aumentar aqui os ganhos de pesquisa que vai influenciar diretamente tá diretamente exatamente aqui mano não tem um saco para ficar clicando lá escolhendo eu quero deixar que a máquina lá faça automaticamente você vem aqui de seguindo primeiro depois você clica aqui ativar pesquisa automático ele vai automaticamente designando tá e você não precisa se preocupar com nada então ele automaticamente aqui eu já adiciono alguma coisa o choro tá aí fica automaticamente se você quiser trocar mas eu defini aqui esse cara mas eu não quero ele eu cliquei no errado eu quero esse outro aqui aí você clica aqui ele desativa automático você vai ter que clicar de novo tá bem simples bem prático só tem mais uma coisa aqui para passar informação que é e justamente a questão do e do tipo né tipo de física ele tem uma coloração azul sociedade verde e o setor de engenharia ele é amarelo então quando você for contratar um carinha tem as suas especialidades tá então esse daqui é focado por carinha de física esse aqui é sociedade e esse aqui engenharia mas não necessariamente quer correlacionar a pesquisa atual tá no caso essa pesquisa ela é de pesquisa amarela só que ela tem um símbolo de especialidades aquele outro pesquisador que tinha lá ainda agora ele era um pesquisador de um foguetinho né se eu não me engano era isso aí tem uma especialidade de ciência do vazio então são especialidades específicas de acordo com um ramo de pesquisa porém hora ou outra vai vim a esse tipo de especialidade ele vai ganhar bonificação tá vendo ali a velocidade de pesquisa para ciência do que eu tô vazio em 15 por cento tá tem alguns carinhas desse aqui e ele serve para todo exemplo esse carinha aqui ó mania velocidade de pesquisa mais cinco por cento bom então esses carinhas aqui para todos os tipos de pesquisa ele vai aumentar em cinco por cento tem 10 tem 15 por cento eu nunca vi mais do que 15 por cento não tá gente é mais comum é cinco e 10 aparecer 15 por cento mano é rar isso tá muito raro mesmo mas é isso aí gente para vocês não gostaram a gente falou aí sobre tecnologias e facções o episódio tá ficando um pouco longo não quero fazer vídeos longos nisso aqui porque o propósito é só passar algumas informações específicas e eu acho que é isso aí a gente vai no próximo episódio para a gente falar um pouquinho sobre gerenciamento sociedade de edição política e se der tá não vou falar sobre projeto de gerenciamento de frota normalmente porque isso aqui é um pouquinho mais complicado eu vou fazer um vídeo mais específico não dá para a gente fazer isso no próximo episódio beleza e aqui tem uma explicação bem mais complicadinha de entender oi oi gente